Boa tarde meus amigos, 12 de março de 2023, estou aqui com o coleirinho Popó Às 14 horas da tarde Estou aqui com o coleirinho Giba, o rei da área Vou dar uma demonstração do meu trabalho para vocês aqui Estou com o Giba aqui Agora vou pegar o Popó Estou com o Giba Aqui eu estou com o Popó meus amigos Aqui eu estou com o Popó e o Giba Boa sfera do meu criatório aqui Hoje é domingo, 14 horas da tarde Finalzinho de temporada Eu fico curtindo essa sfera aqui Essa sfera do meu criatório aqui É assim que eu faço meus amigos Divertimento com meus passarinhos Alegria de ser criador Ter alegria de poder criar e a cada temporada aprender um pouco E manejar essa sferinha aqui E ser alegria de todo criatório É o resultado a cada temporada Graças a Deus todo ano tem um bom resultado Eu tenho que agradecer a confiança E o respeito dos amigos Deu um presente para vocês aí no final de temporada E agradecer o sucesso É com essas duas sferinhas aqui Popó Popó e Giba Agora eu vou soltar eles para passear Um abraço a todos aí meus amigos E a pessoa E aí E aí